E aí, saudações rapaziada, daquele jeitão, Murilo Azevedo, fonte do funk, 300 produtora Ouvi essa, três músicas novas aí, pra você escutar Agora no beat, eu tinha postado um vídeo anterior na capela, mas o... Se não chegou no beat, fala aí, fala aí Marquinhos Esse é o kick Ô véi, ô véi Mizuno, Porsche no pé, acordar de ouro maciço Nós que tá parando tudo, rendendo assunto pros bico E ama aqui na favela pra fumar o baseado A menos a dados doze, tá vendendo pra caralho Se tem flecha, nós temos pose, se tem pião, nós atraca Se tem resumo, é close, se tem nave é importada Se tem piranha na rede, nós é chuca e passa a vara Nós que tá assombrando tudo, em todas as quebradas Nós que tá assombrando tudo, de merced e blindada Vai vendo, presta atenção, quem gostar, curte, compartilha, espana pra geral Daquele jeitão, Murilo Azevedo, nós que tá cantando E vai vendo, vai vendo E a gata diz que o corte tá forte, que na ciroca tem que tacar suco Enquanto eu preparo a planta pra chapa Aquele beijo, o semblante do vagabundo Deixou ela ganhar na maldade E aqui é nós que joga sujo Enquanto as gatona já brota na grade Respeita nós maluco De onde eu venho não tem traude Pra as mina, nós é luxo Tipo o Pelps, nada na vontade Ela me viu, sorriu Se abre o queijo que eu sou foda E se o nevo te abraço Que o gordão tá de volta E se o nevo te abraço Se o gordão tá de volta É o Murilo Azevedo, caralho Escuta no que eu falo e eu não minto Eu mando bolada É fonte do punk 300 produtores E nós tá substituindo E nós tomo cantando A vera mandando Assim pesadão Sem dar goela Escuta outra música nova Que eu mando assim Boladão É o Murilo Azevedo E a loja não para A venda continua No jet e na quebrada Ela é que tumultua Doutra 2 Doutra 2, caralho Doutra 2 Só pra minha quebrada Ela é que tá Daquele jeitão Ouve aí, ouve aí Ouve aí, ouve aí E a loja não para A venda continua No jet e na quebrada Ela é que tumultua Com a gata na garupa E o gritão da coleteira A ti sou as gatora É uma de bucetar Me empetar solteira Gosta de quem tem grana Então mostra pra elas Que tem de centenho cana Os cria tá na fama Respeito os cara forte Quem de um dia pra cá Tá gordão de malote E aí, e aí, e aí, e aí Fonte do funk, tá? Camarote Com as top Com as top Nós pode Estouramos no norte Vou até me aposentar Mais cedo Marote Com as top Nós pode Estouramos no norte É o Murilaz É o Murilaz E o Murilaz E o Murilaz E o Murilaz E o Murilaz 300 produtores Fonte do funk Marquinhos Murilaz E o Murilaz E o Murilaz Maralaz Que tá na bala É Marquinhos Fala aí Marquinhos É o trem Fulingado Tira Tira Aí, vocês estão falando muito Fala, fala Fio Nós tá chegando Tira 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 Tira